Lá fora, ocultos na vastidão do espaço, há planetas tão estranhos que nem mesmo a ficção científica poderia tê-los imaginado. Pela primeira vez, cientistas estão descobrindo planetas alienígenas, além do nosso sistema solar. Lugares onde o gelo é quente e a chuva é feita de ferro. Eles são inexplorados, extraordinários e imprevisíveis. E em algum lugar, em meio a esses estranhos novos mundos, os cientistas procuram as maiores de todas as descobertas. Planetas como os nossos, planetas alienígenas. Planetas alienígenas. 6 de março de 2009. Este foguete Delta II está passando pelos testes finais pré-lançamento. É o início de uma missão extraordinariamente ambiciosa. O Observatório Espacial Kepler está procurando por planetas similares à Terra em uma região que abrange 100 mil estrelas. É a culminação de uma jornada que começou há mais de uma década, com uma das mais profundas descobertas científicas jamais realizadas. Em 1995, o astrônomo suíço Michel Maior e sua equipe fizeram uma observação rotineira de estrelas da constelação de Pégaso, localizada a 50 anos-luz de distância. Mas os instrumentos mostraram algo estranho. Uma das estrelas saltava e oscilava violentamente. Descobrimos que uma dessas estrelas tem uma velocidade que muda com o tempo. O que seria poderoso o bastante para perturbar uma estrela do tamanho do nosso Sol? Maior sugere uma resposta radical. Um planeta. Mas nunca ninguém tinha avistado um planeta ao redor de outra estrela semelhante ao Sol. O problema de se detectar planetas ao redor de outras estrelas é que, conforme um planeta orbita uma estrela próxima, esse planeta se perde por causa de sua luz tênue no clarão da estrela muito brilhante. Apesar da improbabilidade, Maior confia em seus dados e está convencido de que as oscilações são causadas pela atração gravitacional de um planeta em órbita. Quando eu li essa afirmação do Michel Maior, eu fiquei muito cético. Já tinha havido muitas falsas alegações sobre o primeiro planeta descoberto ao redor de outra estrela. E eu pensei, aqui vamos nós de novo. Então eu decidi observar a estrela por quatro noites consecutivas. E, surpreendentemente, ela oscilava exatamente como o Michel Maior havia dito. Michel Maior e seu colega de equipe, Didier Kellos, anunciam sua descoberta que agita a comunidade científica. Eles encontraram pela primeira vez evidência reproduzível e confirmável da existência de um planeta ao redor de uma estrela semelhante ao Sol. Oficialmente chamado 51 Pegasus B, o planeta foi apelidado Pelerofonte, em homenagem ao herói grego que tomou o cavalo alado Pegasus. É um planeta que quebra todas as regras. Pelerofonte torra na luz escaldante da estrela, a temperaturas de aproximadamente mil graus Celsius. Tem quase 150 vezes a massa da Terra, e é um gigante gasoso como Júpiter. Um gigante gasoso é um planeta composto principalmente por hidrogênio e hélio. Apenas as camadas exteriores são gasosas, mas por dentro são comprimidos a pressões tão gigantescas que não se parecem nada com gás. Diferente de qualquer coisa encontrada em nosso sistema solar, esta é uma classe completamente nova de planeta, que os cientistas chamam de Júpiter quente. Se formos ao Havaí e observarmos o fluxo da lava de lá, um Júpiter quente é tão quente quanto. É muito quente mesmo. A Terra se encontra a uma distância confortável de 150 milhões de quilômetros do Sol. Como esses Júpiteres quentes estão aproximadamente 100 vezes mais próximos, a quantidade de luz do Sol que eles recebem é 10 mil vezes maior. Se isto fosse uma estrela e isto um Júpiter quente, o Júpiter quente estaria a 3 ou 4 diâmetros estelares de distância da estrela. Então seria 1, 2, 3. Um Júpiter quente estaria próximo assim de sua estrela. Júpiteres quentes estão sujeitos à força de maré. Eles ficam virados com a mesma face para a estrela o tempo todo, assim como a Lua em relação à Terra. É permanentemente dia de um lado e permanentemente noite do outro. Se eu estivesse preso num Júpiter quente, eu gostaria de estar do lado de trás... ...e torceria para que parte do calor do lado da frente, virado para a estrela, chegasse até a parte de trás. As variações na temperatura causam ventos extremos na atmosfera de Peleirofonte. Conforme o ar é cozido pela estrela, ele sobe. Ar mais frio avança para baixo para substituí-lo, assim como acontece na Terra. O vento uiva milhares de quilômetros por hora, muito além de qualquer coisa que poderíamos suportar. As rajadas de calor garantem a inexistência de vapor de água, mas isso não significa que não haja chuva. É quente demais para que nuvens de água se formem aqui. Aqui as nuvens seriam feitas de ferro. O vapor de ferro pode existir a temperaturas bem mais elevadas que o de água. E por isso, as coisas podem ficar um pouco complicadas. É melhor que seu guarda-chuva seja bem resistente, porque o ferro vai começar a cobri-lo rapidamente... ...torná-lo extremamente pesado e simplesmente o destruiria. O céu acima se enche de cortinas dançantes de cores. Partículas carregadas da estrela próxima formam auroras bem mais radicais do que a aurora boreal na Terra. Nenhum planeta que se respeite orbita uma estrela em 4,2 dias. Nenhum dos planetas em nosso sistema solar leva um tempo tão curto. Para os cientistas, a órbita minúscula desafia as noções antigas de como os planetas se formam. O fato de que o planeta orbitava a cada 4 dias era um enigma total. Até que uma noite, no meio da noite, acordei e pensei... ...isso deve ser prova de que os planetas migram para dentro. Eles não ficam parados onde estão. A chave do enigma encontra-se em como os planetas se formam. Os planetas são um subproduto da formação das estrelas. Quando as estrelas se formam, elas têm um disco de poeira e detritos à sua volta... ...e desses detritos formam-se os planetas. Muito do que sabemos vem do telescópio espacial Hubble... ...conforme ele se volta para regiões como a Nebulosa da Águia. Essa nuvem interestelar é adornada por discos de poeira e gás que se contraem. Um aglomerado gigante se forma no centro de cada disco. As temperaturas chegam a 10 milhões de graus Celsius. A mesma fusão nuclear que energiza nosso Sol é liberada. A estrela nasce. A radiação da estrela gera um vento estelar... ...que empurra para longe a poeira e os detritos restantes. Parte da poeira sobrevive e permanece em órbita ao redor da estrela recém-nascida. Durante milhões de anos, a poeira vai se juntando e formando torrões que viram asteroides... ...e os asteroides viram planetas. Esses planetas migram através do disco até que encontram a órbita estável. É por isso que Beleirofonte está tão perto de sua estrela-mãe. Mas um planeta recentemente descoberto encontrou sua órbita estável... ...num lugar em que nenhum planeta deveria ir. 2001. O telescópio espacial Hubble está direcionado para uma estrela obscura... ...a uns 150 anos-luz de distância da Terra na constelação de Pegasus. Essa é a mesma região onde Beleirofonte foi descoberto seis anos antes. O Hubble está rastreando outro Júpiter quente descoberto pelo astrônomo Jeff Marcy. Mas este é diferente de Beleirofonte. Provavelmente você já ouviu falar do planeta HD-209458b. É um nome terrível. Um nome terrível para um planeta terrível. O HD-209458b foi apelidado por alguns como Osíris, o deus egípcio dos mortos. Osíris tem mais de 200 vezes a massa da Terra. Ele migrou para perigosamente perto de seu Sol. A apenas 6,5 milhões de quilômetros da superfície solar flamejante... A apenas 6,5 milhões de quilômetros da superfície solar flamejante... Osíris arde no inferno planetário. A temperatura média de ar em Osíris é de mais de mil graus Celsius. Esqueça um aquecimento global. Isso é fritura global. E ela faz Osíris perder aproximadamente 500 mil toneladas métricas de ar por segundo. Há um vazamento de gás, um fluxo contínuo de hidrogênio e L. E isso está formando uma nuvem grande, enorme ao redor do planeta. Sua atmosfera está vazando para dentro do espaço. Os cientistas especulam que um rastro colossal de gás esteja movendo-se em espiral, através do planeta, por milhares de quilômetros. Osíris apresenta para os astrônomos uma oportunidade sem precedentes. Usando Hubble, eles analisam a atmosfera inchada do planeta alienígena. Esta é a primeira vez que podemos determinar a composição da atmosfera de um planeta extrasolar. Surpreendentemente, o Hubble detecta muitas substâncias químicas básicas necessárias à vida. Sódio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas Osíris é quente demais para que nele haja vida como a conhecemos. No entanto, pode haver outras formas de vida que se desenvolvem em temperaturas mais elevadas. Mas não há superfície sólida como a conhecemos em um Júpiter quente. Então essa vida teria que ser de minúsculos micróbios flutuando em aerossóis. E sobre a nossa própria Terra, nós temos vida que flutua pela nossa atmosfera. Mas essa vida não começou lá. Por isso, quase certamente, não existiria vida em Júpiteres quentes. Os astrônomos descobriram muitos Júpiteres quentes desde que Belerofonte foi descoberto em 1995. Mas as condições nesses mundos os descartam como lugares onde o drama da vida pode se desenvolver. No entanto, um desses gigantes gasosos é um planeta que desafia as regras da evolução. O astrônomo Geoff Marcy descobriu algo surpreendente sobre um planeta que orbita uma estrela chamada 16 Siglos B, localizada a cerca de 70 anos-luz de distância na constelação de Siglos, o Cisne. O planeta estava claramente em uma órbita alongada, o que o trazia para perto e depois para longe da estrela-mãe. E claro, isso desafiava nossas expectativas baseadas em nosso próprio sistema solar, onde todos os planetas circundam nosso Sol em órbitas quase circulares, como aqueles sulcos em um disco de vinil. Como um gigantesco ioiô no espaço, o gigante gasoso vai para frente e para trás, atravessando o seu sistema solar. Seria como se a Terra fizesse uma investida de mais de 40 milhões de quilômetros para mais perto do Sol e depois ultrapassasse Marte em direção a Júpiter todos os anos. E como todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, este planeta ioiô provavelmente tem um secto de luas. Marcy especula que uma dessas luas poderia ser semelhante à Terra. E é aí que começa a história interessante. Imaginem uma lua rochosa, com lagos, oceanos, talvez rios e quedas d'água sobre a superfície. A lua orbitando seu planeta e os dois orbitando a estrela-mãe. Diferente da lua sem ar, que circula a Terra, essa lua é um mundo com estações extremas. Na Terra, as estações acontecem devido à inclinação de nosso planeta. Aqui, elas são causadas pela órbita alongada. Esses pobres planetas que estão nessas órbitas elípticas alongadas sofrem mudanças terríveis em seu clima no decorrer de um ano. Conforme chegam mais perto, o planeta ioiô e sua lua são esturricados pela estrela. Começa o verão. A atmosfera na lua, semelhante à Terra, é castigada por tempestades extremas. Os furacões de categoria 5 sobre a Terra são pequenos redemoinhos comparados aos vórtices monstruosos que se formam aqui. As nuvens ficam mais espessas conforme a água evapora. As temperaturas aumentam dramaticamente. Qualquer água ou gás aqueceriam. E, de fato, os oceanos ferveriam e virariam vapor. Seria como uma enorme sauna. Durante o pico do verão, toda a lua é sufocada por temperaturas de mais de 400 graus Celsius. Este é o ponto mais próximo da estrela. Durante sua órbita total de 26 meses, a estação de verão mal chega a dois meses. Mas é uma estação e tanto. O planeta e sua lua afastam-se da formália da estrela. As temperaturas caem para limites que nós acharíamos temperados e confortáveis. Com a chegada do outono, as chuvas retornam para a lua tostada. As bacias oceânicas secas enchem-se novamente. E os mares sobem, formando novas linhas costeiras. A tranquilidade prevalece, conforme o planeta Ioiô e sua lua entram no congelamento do inverno. Agora, a mais de 320 milhões de quilômetros da estrela, o céu de dia é escuro. As temperaturas oscilam ao redor de menos 160 graus Celsius. Os oceanos congelam e as calotas polares se expandem por sobre a superfície da lua, formando um lençol de gelo com muitos quilômetros de espessura que engloba todo o planeta. Os invernos são longos, duram 17 meses. Com a chegada da primavera, o sol aparece radiante no céu sobre essa lua, conforme o gelo racha e derrete violentamente. Enormes icebergs soltam-se para dentro de um oceano tempestuoso que cresce rapidamente. Por dois períodos muito curtos, durante o degelo da primavera e as chuvas do outono, o clima sobre essa lua, semelhante à Terra, fica fresco e confortável. A uma distância de 150 milhões de quilômetros da estrela, aproximadamente a mesma distância entre a Terra e o Sol, a órbita elíptica desse planeta e sua lua atravessa uma área ao redor da estrela que os cientistas chamam de zona habitável. As condições aqui são perfeitas para a vida. Se você estiver muito perto da estrela, é quente demais. Se estiver muito longe, aí será frio demais e tudo congelará. Mas, se você estiver bem no meio, é perfeito. Toda estrela tem uma zona habitável. A localização dessa região depende do tamanho e da temperatura da estrela. Em nosso sistema solar, Vênus marca a fronteira interna e Marte a fronteira externa. A Terra, com sua abundância de vida, fica bem no meio. O planeta Ioiô atravessa a zona habitável duas vezes por ano, por três meses e meio e durante a primavera, conforme ele corre para dentro. E, novamente, no outono, por três meses e meio, conforme ele volta apressado para as regiões mais frias do espaço. Poderia a vida sobreviver às condições fora da zona habitável? É possível que haja formas de vida inteligentes o suficiente para hibernarem, como fazem os animais da Terra durante a estação de inverno. Se isso parecer fantástico, pensem nas zonas das marés da Terra. Nas zonas das marés, a vida prolifera, é claro, perto da praia. E isso acontece apesar das correntes. A água vem e cobre muitas das formas de vida. Quando a maré é baixa, a água retrocede. Mas, mesmo assim, essas espécies sobrevivem perfeitamente bem. O estranho ciclo da órbita do planeta Ioiô cria condições transitórias apropriadas à vida, mas também à morte. Alguns planetas alienígenas são até mais bizarros. Imaginem um mundo que não tem estrela para orbitar. Os cientistas especulam que a nossa galáxia esteja cheia de planetas errantes, vagando pelos caminhos obscuros do espaço interestelar. São planetas órfãos, planetas expulsos de seu sistema solar pelo caos da migração planetária. Os astrônomos chamam esses mundos de planemos. Planemos são planetas sem estrela. Eles vagam pela galáxia indefinidamente. Que força gigantesca seria necessária para expulsar um planeta de seu sistema solar? Quando uma jovem estrela se forma com um contingente de planetas à sua volta, muitos desses planetas interagem uns com os outros gravitacionalmente. Empurram uns aos outros, estilingam uns aos outros, de modo que um deles é ejetado do sistema planetário, eliminado do programa por votação. Se, infelizmente, você fosse um habitante de um planeta e fosse expulso por uma colisão ou quase colisão contra outro grande objeto, provavelmente se moveria rapidamente para fora da zona habitável. Há centenas de bilhões desses pobres planetas errantes, imprevisíveis e perdidos em nossa galáxia, a Via Láctea, sem uma estrela-mãe para lhe dar amor. Frios, escuros e silenciosos. Como os planemos não têm sol, eles são mundos sem dias nem anos. Eles mantêm vigília através de uma noite eterna. São solitários errantes, sentinelas da galáxia. Mas o fato de um planemo estar lá, vagando pelo espaço, não significa que ele esteja morto. Se o planemo for um mundo rochoso, ele pode ter vida. Um pequeno planemo rochoso, sem atmosfera, hibernará sob um frio extremo, bem mais frio que o dia de inverno mais frio do nosso Polo Sul. Mas um planemo grande o suficiente para reter uma atmosfera, retém o calor gerado quando o planeta se formou. É o exemplo máximo do efeito Stouffer. O calor e a energia vêm do núcleo liquefeito, bem do centro do planeta solitário. Se o planemo for um gigante gasoso, como Júpiter, ele pode ter um sistema de luas. A atração gravitacional entre o planemo e suas luas cria fricção, fazendo com que o interior dessas luas permaneça quente. Essas luas também podem ter vida, da mesma forma que a lua de Júpiter tem vulcões e muita energia em forma de calor gerada pelas interações com Júpiter e as outras luas. Se alguma coisa vive aqui, são organismos unicelulares, como as bactérias comuns encontradas na Terra e não formas de vida complexas. Sem um sol para propiciar fotossíntese, esses minúsculos organismos obtêm sua energia da química do solo do planemo ou de sua lua. Há condições semelhantes na Terra. Colônias de bactérias são encontradas bem no fundo das minas na África do Sul. Elas não têm acesso a oxigênio ou a luz e sobrevivem inteiramente das substâncias químicas que produzem a partir da Terra que as circunda. Seu metabolismo é extremamente lento e elas se reproduzem apenas uma vez a cada mil anos. Se há vida em um planemo sem sol, essa vida poderia ser organismos como esses, isolados quando seu planeta era jovem. Enquanto os planemos adormecem sem serem perturbados, um mundo vem sendo destruído por mudanças caóticas desde o início dos tempos. 2003. Os astrônomos confirmam a existência de uma relíquia do início dos tempos na constelação de Escorpião. A maioria dos planetas encontrados fora do nosso sistema solar está localizada no disco principal da nossa galáxia. Mas este mundo está empoleirado bem acima do halo da Via Láctea, em um agrupamento de quase 10 mil estrelas primordiais. O planeta B162026 é mais conhecido por seu nome não oficial, planeta Matusalém, a pessoa mais velha da Bíblia. Ele ficou conhecido como planeta Matusalém, porque aquele agrupamento tem cerca de 12 bilhões de anos. A Terra é uma adolescente planetária comparada ao velho Matusalém. Aproximadamente 8 bilhões de anos antes da Terra se formar, Matusalém já era um jovem gigante gasoso, talvez com tempestades violentas e um secto de luas. Os eons passam e os ventos e as tempestades diminuem, deixando para trás um mundo pacífico. De repente, duas estrelas surgem no céu. Elas são os centros queimados e estrelas mortas há muito tempo, assombrando o agrupamento. No ambiente muito denso de um agrupamento globular, há muitas colisões estelares e quase colisões, sistemas em que uma estrela é chutada para fora e outra é chutada para dentro. Em uma dança cósmica de gravidade semelhante à migração de planetas, uma das estrelas é expelida e substituída pela estrela-mãe de Matusalém. Matusalém agora é um planeta com dois sóis. Todos os dias há duas alvoradas e dois ocasos. Todas as nuvens e todos os objetos projetam duas sombras. com o tempo, a estrela-mãe original começa a se expandir, um sinal de que a estrela está morrendo. Ela incha até se tornar uma estrela gigante vermelha e transbordar para a estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons devora a gigante vermelha. Hoje, Matusalém é um mundo aprisionado pelos esqueletos de duas estrelas mortas, o núcleo despido da gigante vermelha e sua acompanhante, a estrela pulsante de nêutrons. Matusalém é um sobrevivente. Mas nada se compara à estranha anomalia de um pulsar, cerca de 980 anos-luz de distância da Terra na constelação de Virgem. De longe, um pulsar parece uma luz piscando. Mas de perto, os pulsares bombardeiam seus arredores com radiação letal. Não há lugar para planetas. No entanto, alguma coisa interfere com a precisão deste pulsar. Uma explicação seria que a anomalia é causada por um planeta. Mas muitos astrônomos não acreditam que existam planetas orbitando pulsares. Isso é um problema, porque os pulsares são formados em explosões incríveis. Quando uma estrela gigante vermelha explode, uma bola de fogo titânica conhecida como supernova libera tanta energia em um minuto quanto o nosso Sol gera em toda a sua vida. Quando uma estrela vira a supernova, a onda de choque é tão imensa que é difícil imaginar que qualquer planeta sobreviva a ela. Quando a poeira cósmica se dissipa, tudo o que resta é o núcleo destruído da gigante vermelha, pulsando no centro de um campo de detritos em expansão. A matéria destruída pela explosão colossal volta para o pulsar e forma um disco. Nesse caos, um novo mundo se forma, nascido do fogo e da destruição, um zumbi planetário surgido da carcaça da ex-estrela gigante vermelha. É incrível que planetas possam se formar nesse ambiente. Um planeta que orbita um pulsar nos dá a impressão de estarmos numa discoteca com uma luz estroboscópica bem forte, que é o pulsar. A radiação dessa fera estelar quebra as moléculas orgânicas necessárias à vida. O pulsar tem campos magnéticos muito fortes, que giram conforme a estrela gira rapidamente e suga qualquer material, elétrons, prótons, e os acelera e os arremessa para fora em alta velocidade. É como um vento solar violento. Não imagino que haja qualquer oportunidade, mesmo para uma forma de vida simples, microbial, emergir e florescer num planeta orbitando um pulsar. Principalmente porque se você estiver no pulso, você estará severamente energizado. E se não estiver no pulso, estará completamente destituído de energia. A descoberta de planetas pulsares mostra como novos mundos podem se formar depois da destruição de uma estrela. Independentemente de onde surge um planeta, seu processo de nascimento é repleto de perigos. Às vezes, a violência tanta que o fim do mundo chega antes de seu início. 2007, astrônomos usando o telescópio gigante Gêmeni Norte fazem uma estranha descoberta no agrupamento das Pleiades, cerca de 400 anos-luz da Terra. Uma estrela conhecida apenas por seu número de catálogo, HD 23514, é cercada por uma nuvem gigante de poeira e gás com um formato de uma rosca. A estrela no centro dessa formação tem cerca de 100 milhões de anos. Um bebê cósmico em termos astronômicos. O nosso Sol é 45 vezes mais velho. As condições são perfeitas para que se formem planetas. Mas a análise espectral descobre algo estranho. A poeira está completamente pulverizada. Normalmente, uma estrela recém-nascida é cercada por jovens planetas. Os planetas se formam ao redor da jovem estrela em um disco protoplanetário de gás e poeira. Então, esses planetas seguem seu alegre destino, orbitando a estrela, sem perceberem que estão em uma órbita próxima demais de outro planeta. Bilhões de anos atrás, dois planetas primordiais que orbitavam a HD 23514 espiralam para sua morte. Conforme os dois mundos se aproximam, as forças das marés achatam cada planeta do formato de esfera para o formato ovalado. As forças das marés achatam cada planeta do formato de esfera para o formato ovalado. Os dois mundos são aniquilados, criando a poeira e os detritos que vemos ao redor da estrela HD 23514. Há um novo planeta lá fora, um planeta cuja existência antes desconhecíamos. Não é apenas um planeta, é um novo tipo de planeta, Terra sob asteroides. Gosto de chamá-los de superterras. Eles são como a Terra, só que maiores com até 10 vezes a massa da Terra. Uma das famílias de superterras se parece com a nossa própria Terra, continentes, oceanos. Algumas podem ser muito secas, como Marte. E também tem outra família, que chamamos de mundos aquáticos, ou planetas oceanos, que são completamente cobertos por água. Bem-vindos a Gliese 581c. Este planeta foi descoberto por Michel Maior, e ele orbita uma estrela bem pequena junto com dois outros planetas. Ele fica apenas a 20 anos-luz de distância na constelação de Libra, e é um dos menores planetas terrestres encontrados além do nosso sistema solar. Mas isso não significa que o Gliese 581c seja pequeno. Ele é uma superterra, com cinco vezes a massa de nosso planeta Terra, e é a possibilidade de encontrar água líquida que anima os cientistas. Um planeta oceano dá a sensação de estarmos no meio do Oceano Pacífico, sem terra à vista, só água. Acima, nuvens brancas volumosas e céu azul. Os ventos sobre o mundo oceano são semelhantes aos da Terra. É um ótimo lugar para se velejar. O clima é absolutamente perfeito. Todos os dias o céu está azul e o sol fica sempre no mesmo lugar. Assim fica fácil fazer a previsão do tempo. Não há terra em lugar algum, nem bem abaixo da superfície. Quando há uma grande quantidade de água no fundo do oceano, forma-se uma pressão muito alta, com mais de um milhão de atmosferas. E essa pressão comprime a água líquida, que é o oceano, para um estado que chamamos de gelo 7. Não é como o gelo da nossa geladeira. As moléculas de água no gelo da nossa geladeira são meio que todas embaralhadas. Mas se o gelo se forma sob alta pressão, as moléculas de água ficam ordenadas e podem ficar alinhadas. Posso mostrar um cristal que é um bom equivalente ao gelo 7. A lita, também conhecida como sal de rocha. Pode ser que o gelo 7 exista em nosso próprio sistema solar. Europa, uma das luas de Júpiter, pode ter um manto de água líquida circundado por uma grossa crosta de gelo. A pressão da crosta é tão grande que pode existir gelo 7 bem no fundo desses mares desconhecidos. Se nós aumentarmos a escala e degelarmos Europa, ela pode ser um mundo aquático semelhante a Gliese 581c. Podemos imaginar que a vida possa surgir no mundo aquático. Afinal, a água é essencial à vida sobre a Terra. Em todo lugar no nosso planeta, onde há água, há vida. Não encontramos uma gota d'água estéreo sobre a Terra, a menos que a coloquemos no forno de micro-ondas. Nesse mundo aquático poderia haver bactérias ou qualquer tipo de vida no próprio oceano. Mas nem todas as superterras são mundos aquáticos repletos de vida. Quando falamos de superterras, falamos de duas famílias principais. Em sua maior parte, rochosa, com um pouco de água. Em sua maior parte, aquática, com um oceano sem fim. Mas temos que adicionar uma terceira família de provavelmente superterras e planetas similares à Terra, muito raros, chamados planetas carbono. Um planeta carbono é diferente de qualquer coisa que já vemos. É um lugar com uma química estranha, mas repleto de tesouros terrenos. Por toda a nossa galáxia, há planetas que são áridos, pobres e inóspitos. Mas a ciência está na trilha de um novo tipo de planeta, um mundo inteiro de tesouros. Em nosso sistema solar, em nosso Sol e em todas as estrelas próximas, há sempre mais oxigênio do que carbono. Mas se pensarmos em um lugar no Universo, onde há mais carbono que oxigênio, a formação desse planeta será bem diferente. A análise espectral mostra que o carbono é bem mais abundante quando há 26 mil anos luz e distância do centro de nossa galáxia. Os planetas que se formam aqui podem conter uma fartura de carbono. O céu matutino de um mundo de carbono seria qualquer coisa, exceto límpido e azul. Eu imagino uma névoa amarela com nuvens pretas de fuligem. E conforme penetramos mais na atmosfera, eu imagino lagos feitos de compostos como metano ou gasolina. Imagino esses poços borbulhantes, mal cheirosos de lodo negro, como poços de petróleo. Com pouca ou nenhuma água na atmosfera, o ar é formado por compostos de carbono. Metano, butano, pentano, benzeno, todos esses tipos diferentes de compostos de carbono que se separam no refino da gasolina. Um dia pode chover benzeno, no outro pode chover butano. Por mais estranhos que possam parecer os planetas carbono, a qualidade do ar neles pode parecer familiar para alguns. O ar num planeta muito rico em benzeno será parecido ao de Los Angeles, com muitas partículas de smog, as quais infelizmente estamos acostumados por causa do escapamento dos automóveis. Apesar da poluição, planetas carbono podem ter um lado positivo bem atraente. É possível que vejamos diamantes, porque o planeta pode ter quantidades substanciais de carbono puro, composto do qual os diamantes são formados. Quando o carbono puro é comprimido, ele tende a se transformar em diamante. Os segredos e planetas exóticos como estes estão esperando para serem descobertos por toda a galáxia. Mas os astrônomos não vão se satisfazer até encontrarem o seu santo grau. Um planeta como o nosso, que sustente a vida, a próxima Terra. Sempre me perguntam se eu acho que vamos encontrar outro planeta como a Terra. E eu respondo, com certeza. Cada estrela provavelmente possui planetas aproximadamente do mesmo tamanho que a Terra. Achamos que cada estrela tem vários planetas com a massa da Terra ou a massa de superterras. Então, se temos 200 bilhões de estrelas na galáxia, pode haver 400 bilhões de terras ou mais. 400 bilhões de terras. O Observatório Espacial Kepler é o primeiro instrumento capaz de encontrar um desses planetas. O Kepler está direcionado para a constelação de signos no céu noturno, para 100 mil estrelas. E tira uma foto atrás da outra a cada minuto. E o objetivo do Kepler é simples. Procurar entre as 100 mil estrelas aquelas que às vezes ficam escuras. Quando a estrela varia ligeiramente seu brilho, significa que um planeta está passando na sua frente, bloqueando parte de sua luz. O tempo durante o qual a estrela fica sem brilho e a quantidade de luz bloqueada dizem aos cientistas o tamanho do planeta e sua distância de seu Sol. Uma boa analogia para isso seria olhar para a oscilação na luz de uma lanterna no momento em que uma pequena mariposa passasse voando pelo foco da luz. A variação na luz conforme o planeta transita é minúscula. É uma técnica muito poderosa porque permite descobrir planetas que são até menores do que a Terra ao redor de estrelas semelhantes ao Sol. É uma técnica que está mudando o curso da ciência. Achamos que poderemos encontrar um planeta habitável nos próximos anos. Os cientistas estimam que a missão Kepler encontrará um mínimo de 50 terras alienígenas. uma das grandes dúvidas de quem procura a vida fora da Terra hoje é será que reconheceremos a vida se a descobrirmos? As condições em uma Terra alienígena podem fazer com que a vida evolua de forma diferente. Minha esperança é que vamos ver algum sinal que nos arrepiará totalmente. Seja qual for, esse sinal será o primeiro capítulo da maior história científica jamais contada. Versão Marshmallow São Paulo Próxima quarta em Tabu América Latina Rituais entre a vida e a morte No Nerdio